A vida do Sporting, nomeadamente a marcação da Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 9 de Fevereiro. Peço ao Pernas, em primeira hora de organização, do Presidente do Sporting, do Júnior dos Grêmios Novos, este dia em seguida, despediremos para as vossas questões, já sabemos que sejamos rápidos, teremos outra conferência de liderança das trevas. Aprovechamos e iremos para se identificar, por favor. Me quisem começar. Obrigado a todos, agradeço pela nossa presença. Como é do vosso conhecimento, terminou ontem o período de transferências, onde era possível naturalmente estruturar a equipa e adaptá-la àquilo que foi pensado, decidido, de forma estratégica, com o professor Resolto. e, infelizmente, fechou de forma conturbada, na medida em que nós, tendo alertado atempadamente a mesa da Assembleia Geral de que durante o período de transferências não deveriam ocorrer nenhum tipo de perturbações no Sporting pudessem prejudicar estas ações, ao mesmo tempo que nós estávamos a fechar noticiações com dois jogadores, estava em direto o doutor Daniel Sampaio, no auditório do Sporting, a falar de uma Assembleia Geral do próximo dia 9. Esta situação é grave e vou transmitir, porque hoje eu li nos jornais várias versões, sobre o que passou ontem, relativamente à não-contraputação de Mário Nicolai e de Cleber Pinheiro, e vou-vos transmitir em direto, e de uma forma clara, o que é que se passou, para que percebam, diretamente por mim, por acaso o professor Resolto estava presente, porque era o momento final, eu estava aqui em alto chute, quando estava tudo a passar, e, portanto, presenciou exatamente o que se passou. Vamos começar pela estrutura e o princípio, em que o professor Resolto, tendo chegado no final do mês de dezembro, entrou imediatamente em funções, olhando de forma global para a equipa, e percebendo quais as insuficiências que ela teria para poder enfrentar esta segunda parte do campeonato. Dentro dessas insuficiências, verificou que era importante haver um lateral direito, e como é de vosso conhecimento, contratámos um internacional, que ainda agora foi convocado para a Seleção A, Miguel Lopes, esse problema ficou solucionado, e ia um avançado centro. Eram as duas insuficiências que entendíamos que de imediato eles recebiam a sua contratação. Por outro lado, verificámos que havia uma série de lugares no Sporting que, nesta fase de transitória, poderiam ser reajustados, não eram a ser dispensados, mas colocados por empréstimo no mercado, de maneira a dar possibilidades de haver ascensão de jovens de equipa B, preparando naturalmente a integração da formação da equipa para a próxima época. Tudo estava a decorrer em termos normais, e entendemos também que, tendo resolvido o problema do lateral direito, havia, portanto, a contratação do avançado centro. Começámos a receber variedades de propostas relativamente à saída do Ricky Bonsvinkel, e entendemos que não faria sentido, estando com a possibilidade de sair o Ricky, escolher um avançado, cujas características tinham de ser adaptadas conforme ele saísse ou não saísse, já que era a nossa proposta ficar com dois avançados, porque entendíamos que era necessário na equipa para esta segunda metade do campeonato. Naturalmente que, ter recebemos várias propostas, e estávamos a negociar com um clube que não foi noticiado, que era o Dino de Kiev, com quem estávamos para fechar noticiações, com dois jogadores, que era o Artem Nilevski e o Marco Ruben, para vir a ProSporting, em troca do Ricky, e com um pagamento generoso, que correspondia a mais que duplicar do valor do investimento que tinha sido feito, e os dois jogadores vinham a título de empréstimo sem o Sporting pagar nada, nem de salários, nem de empréstimo, durante este período, portanto, entendíamos que era uma solução enquadrada para podermos encarar a próxima segunda metade do campeonato. As instituições abordaram, porque com toda esta turbulência que começou a gerar-se, o Dino entendeu que o Sporting poderia estar numa situação difícil, financeira, e começou a recuar relativamente aos valores que tinha colocado em cima da mesa, e naturalmente os menores arrastavam-se demais, e nós entendemos que devíamos parar as noticiações, e como já tínhamos feito a identificação clara no mercado dos jogadores que nos interessava, passámos então, mantendo o Ricky na estrutura do ataque do Sporting, é um jogador que nós gostamos, e com o qual naturalmente contamos para esta segunda metade, desde o momento que ele não saía, entendíamos que devíamos contratar os jogadores para dias diferentes. Efetivamente, começámos, como é sabido, e publicamente pelo Paulo Henrique, que coincidiu, devido ao atraso sucessivo na sua chamada, no dia em que ele viria para Portugal, com a demissão do treinador, do treinador do Sporting, depois da derrota na véspera, o acordo estava feito com o diretor, e dado que o treinador quis ficar com o jogador, deu origem depois até à demissão do próprio diretor, que não ficou satisfeito com a opção assumida pelo diretor. A partir daí, passámos para as duas outras contratações que tínhamos verificado, que eram importantes, que era o caso do Mários Nicolai e do Kleber, portanto, os jogadores não apareceram por acaso, resultaram, efetivamente, num trabalho de pesquisa, e bem feito. Relativamente ao Mários Nicolai, sabíamos que havia a questão relativa ao jogo, realizado a 14 de julho, pelo Dinamo do Careste, e, portanto, nós entendíamos que, paralelamente, ele fazia exames médicos, quero-vos dizer que ele está numa forma física espetacular, e os 19 golos marcados na época passada, e os 11 já marcados nesta época, testemunham, naturalmente, a forma física em que ele está, mas entendíamos que tínhamos que ter a certeza que ele poderia ser inscrito. Ao mesmo tempo que fizemos exames médicos, fizemos as respectivas perguntas, quer à Federação Portuguesa de Futebol, quer à FIFA, que nos respondeu, dizendo que, desde que a Federação Romena entendesse que o jogo ainda era na época transata, que poderíamos fazer a contratação, embora aquilo não vincularia, embora a resposta fosse direta à FIFA, dizia que não vinculava à FIFA. Nós recebemos da parte do Vaslui e da Federação Romena de Futebol, a confirmação de que, efetivamente, o jogo pertencia à época anterior, portanto, estavam reunidas as condições, até que, no meio desta confusão gerada pelas declarações do Vice-Presidente da Assembleia desta turbulência, havia necessidade que o Sporting é responsável, eu sou responsável, não estou aqui para colocar troféus, a dizer que resolveu o problema dos avançados colocando um troféu à frente, estou aqui de forma responsável a responder aos Sportingistas pelo Sporting, entendi que a semana seguinte, que era esta semana que vem, seria o tempo que mediava para nós podermos ir à FIFA diretamente e obtermos, não uma resposta condicionada, uma resposta garantida, portanto, iríamos escrever o jogador ontem e só iríamos pôr-lo a jogar bem evidentemente, havendo uma resposta que confirmasse, de forma iniquívoca, do lado da FIFA, a opinião que já nos tinham dado por escrito e que nos dava, em certa medida, garantidos. Ora, havendo uma Assembleia no próximo dia 9, nós iríamos à FIFA e não havendo uma resposta, não faria nenhum sentido que nós pudéssemos deixar aqui o Mário Jornalai, com a possibilidade de não jogar, sem haver depois quem tratasse das etapas seguintes. E, portanto, tentámos ainda, junto do Presidente do Vaz Rui, que aceitasse, na medida em que, como sabem, termina em 24 de fevereiro, a época de inscrição lá, o jogador de volta, coisa que, como foi colocada por lá posterior, eles entenderam o que não iam fazer. E, portanto, o Sporting entendeu que está a contratar Mário Jornalai, podendo não ser nós que iríamos encaminhar o assunto dentro da FIFA até o final. Como sabem, mesmo que isso não sucedesse, não havia problema, porque nós podíamos colocar o Mário Jornalai a jogar neste primeiro semestre do ano num clube e numa região onde não houvesse este tipo de vinculação aos três jogos, bastava, portanto, o Brasil ou outro mercado, onde o América do Sul, onde não fizesse coincidir os três equipos na mesma época, portanto, poderíamos fazer isto de uma forma clara, mas entendemos que não deveríamos nem, por um lado, deixar o jogador sem jogar e, por outro lado, não deveríamos ir até o fim de sucesso porque poderia não ser tratado por nós. Portanto, foi a única razão pelo qual o Mário Jornalai não ficou. Tenho imensa pena, o Mário Jornalai também, e dissemos que voltaríamos a conversar com o final desta época na medida em que é um jogador não só querido à massa associativa, mas tem todas as características com a forma como está a jogar e a sua forma física para servir o Sporting. Relativamente ao Cleber, as decisões foram feitas, os serviços de secretariado do Sporting, eu estava aqui em Alpecente, marcaram uma viagem do Cleber às 20h45, ontem à noite, para Lisboa, para poder assinar o contrato. Eu já estava a caminho do aeroporto, quando recebo uma chamada do BMG, que tem 20% do passe do jogador, a dizer que, bem, devido a esta confusão que está a ver no Sporting, conferência de imprensa simultânea, etc. Queremos um aval pessoal do Presidente para poder vender os 20% do jogador. Quer dizer, isto de facto é lamentável, não está em causa as garantias pessoais que eu dou ao clube, está em causa que num momento difícil e de confusão que o Sporting tem, estas sistemáticas perturbações relativamente à vida corrente do Sporting são de enorme gravidade, tanto mais que nós alertámos a mesa há meses que desde o primeiro dia que aqui chegámos não havia dinheiro e temos conseguido sistematicamente resolver os problemas de todos os fins de mês, já entraram, desde que aqui estamos, 108 milhões de euros, quem tem dúvidas relativamente aos 100 milhões entraram e estão na contabilidade, já entraram 108 milhões de euros desde o dia 28 de março de 2011 no Sporting e portanto é evidente que nesta fase de confusão os investidores decidiram vamos parar de perder, portanto não vale a pena este final de mês estarmos a avançar com mais nada sem ver o que é que decorre dia 9, portanto traz os problemas adicionais graves para o funcionamento do clube, trouxe-nos problemas adicionais graves na contratação de dois jogadores, que eu entendi que não faria sentido pelas razões que o que evoquei fechar à última hora só para dizer que tinha dois troféus, eu estou aqui para defender-os em terço do Sporting e tinha que ter a certeza de que não ia deixar problemas para o futuro e sempre com o preplácio do professor Oswaldo que acompanhou a estrutura da equipa e entendeu que havia condições para que a equipa tenha um desempenho diferente do campeonato nesta segunda parte e com pena dele naturalmente acabaram por não ser contratados dois jogadores que estavam completamente fechados. Eu lamento esta situação pelas razões que foram referidas e quero dizer e devo sublinhar que eu estou completamente solidário com o facto de não haver instabilidade no clube nomeadamente ontem no auditório Arturo Agostinho não gostei do que se passou eu não estou nunca a favor de instabilidade daquele tipo tanto que é assim que quando cheguei ao Valado depois se dá um boche tardíssimo para assinar os respectivos contratos e ao perceber que tinha passado que eu tinha estado exclusivamente preocupado com as transferências mandei imediatamente o SMS pessoal ao autor Daniel Sampaio e mais do que isso com o Mereco Pedro Sousa e fez sair um comunicado no site do Sporting portanto não é verdade que o Sporting não seja solidário com as instituições eu penso que o Conselho Diretivo tem demonstrado total solidariedade com os órgãos sociais e tem demonstrado de uma forma clara e inequívoca que está por juntar o Sporting unir o Sporting e deixar de uma maneira clara a todos os Sportingistas o apelo de que não é através desses procedimentos que o Sporting tem futuro nós devemos demonstrar à sociedade a nossa forma de ser de um clube diferente e devemos demonstrar que apesar de haver minas internas que sistematicamente procuram prejudicar o funcionamento do Sporting devem ser os sócios que devem demonstrar de uma maneira diferente que estão juntos ao clube e que são gente de facto empenhada em cair condições para o futuro diferentes do Sporting que tem tido portanto a manifestação que foi feita no momento certo por escrito como se pode provar ao contrário e é importante deixar isto claro e deixo aqui de uma maneira clara não há uma acusação é uma constatação que não vi nenhuma manifestação do outro lado da mesa da Assembleia não vi nem os senhores ouviram quando eu fui ao Algarve e apareceram cinco manifestantes com uma tarja quando eu fui ao Porto e quiseram-me agredir atirando com garrafas para cima do carro em que quiseram efetivamente agredir-me não vi nenhuma manifestação quando eu fui ao Algarve eu fui apopado não vi nenhum tipo de manifestação de solidariedade com o Conselho Diretivo ao contrário quero-vos dizer que um elemento da mesa mandou um e-mail que nós podemos dar para não haver dúvidas daquilo que estamos a dizer que diz o seguinte para os portuguistas amanhã é doer estamos em forma a luta continua e que mandou este meio e-mail foi um elemento da mesa chamado Dr. Rui Morgato nós temos aqui cópia do e-mail portanto é estranho que ontem tenham aparecido em licitações que hoje vêm a repercutir os jornais a dizer que os elementos da mesa do Sporting não se solidariam com a mesa como nós temos o meio enviado para o Dr. Rui Morgato a dizer para os portuguistas amanhã portanto isto foi enviado na BF da Assembleia vou repetir para não haver dúvida nenhuma quero que sabem que eu enviei este e-mail ao Dr. Eduardo Rui Morgato para os portuguistas amanhã é doer estamos em forma a interrogação a luta continua portanto é triste que as pessoas se vitimizem quando afinal de contas não tiveram nenhuma atitude de solidariedade ao longo destes meses com a direção do Sporting é triste que as pessoas vitimizem quando não trouxeram uma solução ao Sporting durante estes meses é triste que as pessoas se vitimizem quando prejudicaram o Sporting quer durante o mês de contratações quer na relação com os investidores quer na relação com a banca porque nós avisámos e dissemos que estaríamos expostos a tomar uma atitude de ouvir os sócios e dissemos isto claramente ao Dr. Eduardo Barroso que estavam expostos a ouvir os sócios em eleições desde que cumpríssemos aquilo que tínhamos feito e tínhamos dito que íamos fazer que é reestruturar financeiramente o clube porque não entregamos o clube a gente que nós entendemos que não tem o mínimo de capacidade que não trouxe uma solução durante estes dois anos de mandato para o Sporting e portanto a reestruturação do clube e a reestruturação financeira que está em curso que está a ser prejudicada por este tipo de manifestações fazem ver de uma maneira clara e dizendo aos Sportingistas e aos sócios que nós estamos dispostos a ir a voto como é evidente logo que termine isso e logo que sejam unidas as condições para poder ouvir os Sportingistas sem prejudicar o Sporting e antes de fim do mandato alterando aquilo que eu tenho dito anteriormente mas demonstrando que ninguém está agarrado ao poder e que há uma atitude clara e objetiva de proteção dos interesses do Sporting não fazendo assembleias gerais que não são legais para aquele efeito de uma maneira clara em locais impróprios para haver uma assembleia geral inacreditável o que está a ser feito e o que está a ser pedido aos Sportingistas para poderem ir é completamente desajustado o momento quando foi dito olhos nos olhos que havia momentos para isso mas também vos quero dizer que é lamentável na medida em que ontem foram invocadas as coisas que foram ditas por mim ao doutor Daniel Sampaio que é lamentável que tenha havido chantagem clara chantagem clara do doutor Daniel Sampaio ao doutor Eduardo Barroso a dizer que se não for convocada à assembleia até o final do mês de fevereiro eu digo isto foi dito para todos os momentos do conselho diretivo portanto é grave o estado de sustento no Sporting quando se fala em golpe de estado e tomada de poder é real e portanto é fundamental que os Sportingistas percebam quem trata deles quem cuida deles a quem se preocupa com o Sporting e quem olha para os sócios de frente e quem encontra soluções para os sócios isto não é um desafio isto é uma maneira clara de falar no momento que deve ser falado que é no final da época de transferências e no momento em que estão criadas convulsões no Sporting graves e que prejudicam o futuro do clube o doutor Farinha Alves poderia lhe dar se for de vosso interesse detalhes sobre as contratações para comprovar tudo o que foi dito e uma pessoa que tenha assinado tenha assistido e eu estou disponível para desprezer qualquer ponto eu não tenho medo nenhum da vontade dos sócios entendo é que há momento para fazer as assembleias e há momento para dar a voz aos sócios porque os sócios têm a certeza que estão do nosso lado porque percebem que em primeiro lugar estão o Sporting portanto nós não temos nenhum problema em dar a cara e ir a votos nós efetivamente e é a verdade colocámos em cima da mesa uma providência popular porque é grave o que se irá passar numa assembleia porque ela é ilegal independentemente de ter sido bem convocada ou mal convocada porque foi mal convocada independentemente de ouvir os sócios que queremos ouvir os sócios de facto razões que estão subjacentes à justa causa conferem dolo e conferem que o Conselho Diretivo tomou atitudes contra os interesses do Sporting de forma dolosa eu não posso aceitar isso de maneira nenhuma sempre prestámos o Conselho Diretivo e continuaremos a prestar o nosso contribuinte ao Sporting sem qualquer interesse pessoal e sempre salvaguardando os interesses do Sporting e os interesses do Sporting neste momento são a restrição financeira e é evidente que se a presidência calcular não vier a tempo nós estaremos presentes naturalmente na próxima Assembleia não temos nenhum problema contra isso O Dino Lopes a confirmar a presença da Direção do Sporting do Conselho Diretivo na próxima Assembleia Geral extraordinária que está marcada para o dia 9 de Fevereiro no próximo sábado independentemente da decisão que venha a ser tomada pelo Tribunal Civil que está a analisar uma providência calcular que foi apresentada pela Direção do Dino Agora eu não gosto de especular há uma certeza que eu tenho tenho um e-mail do Rui Morgato que revela qual é o interesse que está subjacente eu já vos li duas vezes esse e-mail e por outro lado há uma certeza que eu tenho também é que há esta Assembleia contra o Sporting e é acontecendo contra o Sporting é contra os sócios do Sporting porque não faz sentido absolutamente nenhum o momento fundamental de discussão da reestruturação da dívida criando condições para o futuro que nós alertamos atempadamente atempadamente a mesa para isso que se convoque uma Assembleia não faz sentido absolutamente nenhum estando a torrer noticiações de transferência normais no mês de janeiro que se convoque uma Assembleia que haja perturbação e mais e que não tenha sido apresentada uma única solução uma única solução em todo este período para resolver o problema do Sporting a única coisa que tem sido colocada ser problemas e convulsões e mais nós alertamos de uma maneira clara olhos nos olhos a mesa e o conselho e o lino das necessidades de dinheiro e dissemos a quantidade de dinheiro que era necessária e o dinheiro tem aparecido todos os meses coisa que naturalmente eu já disse não tenho isso é especular isso é especular porque verifico o seguinte as pessoas podem ter aquilo que entenderem como vontade de ser para o futuro para o Sporting e estar à espera de direções para se apresentarem é normal infelizmente quer nos partidos quer nos clubes que haja rostros da oposição que queiram aparecer em determinados momentos menos bons para o clube eu não vou por aí eu aquilo que sei é que é um órgão órgão esse que tem a obrigação de zelar pelos interesses do Sporting e dos Sportingistas e são garantia da estabilidade do clube não é assim e que naturalmente devem perceber qual é o momento exato para dar ouvido aos Sportingistas eu quero vos dizer e já transmiti de maneira clara de que nós temos consciência clara do conselho diretivo do momento que o clube atravessa e temos consciência clara de que e vamos reunir segunda-feira às oito e meia para tomar uma decisão e temos consciência clara de qual é o momento certo em que as coisas devem ser feitas neste momento face à instabilidade que foi feita não estamos preocupados já com o final do mandato estamos preocupados em criar condições ao Sporting para viver e para ter vida para além da vida é isso que mais nos preocupa e portanto para além de tentam pensar apontar nomes contra a B ou C os sócios do Sporting têm direito de manifestar isso não está em causa o que está em causa é quem gera os destinos do clube perceber qual é o momento indicado e correto para ouvir a voz dos Sportingistas não tenho medo de ir a votos não tenho medo de enfrentar os sócios não tenho medo de falar aos olhos dos sócios entendi não prestar nenhuma declaração até hoje porque acabou ontem o fecho do mercado e seria eu a criar mais instabilidade do que aquela que está a ser criada neste momento faço aos investidores a instabilidade está criada até o dia 9 a não ser que a Assembleia não se faça e portanto se a mesa entender de uma maneira clara ouvir este reto claro do Conselho Diretivo a dizer número 1 que a Assembleia é ilegítima porque é ilegal número 2 que aquilo não é o local indicado para fazer uma Assembleia e número 3 que o Conselho Diretivo está disposto a tirar votos muito antes do mandato e no final desta época desde que seja desconvocada a respectiva Assembleia é evidente que esta é uma atitude e é um reto claro que nós deixamos em cima da mesa à mesa da Assembleia demonstrando que afinal o Conselho Diretivo está preocupado com o suporte e com a estabilidade não tem medo de ir a votos e dá a cara nos momentos certos não provocando instabilidade O Tim Lopes a fazer esta revelação de que a Direção da União está disposta a ir a eleições antes do final do mandato nomeadamente avançou aqui com o calendário de final da temporada em este caso a Assembleia Geral Extraordinária que está marcada para o próximo sábado seja desconvocada o Tim Lopes a fazer esta revelação que o Conselho Diretivo está disposto então a subter-se a votação antes do término do mandato Entendemos que não é pelo facto de diariamente haver gente que está a denegrir o nosso nome afinal o nome do suporte que devíamos intervir entendemos que o momento para intervir foi exatamente no final do mês de janeiro e só o fazemos isso porque é uma Assembleia senão também não o faríamos nós estamos preocupados com o nosso trabalho com aquilo que demonstramos dia a dia que estamos a fazer com resultados de gestão financeira com a melhoria naturalmente dos resultados do futebol porque verifico o seguinte pessoas não podem invocar as modalidades só quando nos dá jeito uma das razões que foi invocada para a convocação desta Assembleia dizendo que nós não tínhamos cumprido os objetivos foi que as modalidades estavam piores do que nos anos anteriores Ricardo Tomás já referiu nós temos mais de 700 títulos no ano passado portanto qual é o sentido de dizer que nós temos mais 9 modalidades do que tínhamos no princípio do princípio do nosso mandato portanto qual é o sentido que faz dizer que as modalidades não estão a cumprir qual é o sentido que faz dizer que não se meteu os 100 milhões se meteu os 108 qual é o sentido de evocar razões que não são razões para provocar instabilidade ninguém está satisfeito com os resultados da equipe profissional de futebol a direção também não está satisfeita a direção deu a cara nos momentos certos dizendo que cometeu erros com certeza mas encontrou soluções e as soluções foram sempre a favor do Sporting e não a favor de A, B ou C e nós estamos aqui mais uma vez hoje a dar a cara no momento certo demonstrando e dizendo aos Sportingistas que estamos pelos sócios a favor dos sócios mas a favor do Sporting Último melão a explicitar as razões que levam a contestar esta instabilidade criada no clube nomeadamente com a marcação da Assembleia Geral Extraordinária e mais concretamente durante este período de reabertura do mercado de transferências Isto mas tenho que dizer face à sua pergunta haver esta Assembleia agora é desastroso para o Sporting desastroso salários por pagar passos nas mãos dos jogadores fornecedores a bater à porta clubes e agentes a discutir seria o caos seria o caos nós dissemos e é importante dizer que não dissemos hoje nós estamos a dizer desde o primeiro dia como é que encontramos o clube os que recordam-se eu fui o único candidato na altura que disse antes de candidatar e vão ver as contas do clube e nós dissemos que eram precisos 100 milhões de euros já lá estão 108 e nós dissemos de uma maneira clara que não havia dinheiro e temos vindo a dizer-se isto praticamente dissemos ao Conselho e o Lino e dissemos à mesa chamando e dizendo claramente na altura que eram precisos 45 milhões para acabar a época o dinheiro tem que ir a aparecer hoje já não são precisos 45 milhões são precisos ainda 30 milhões para acabar a época e portanto nós temos a certeza infelizmente que na situação económica que o país vive macroeconómica os bancos não têm qualquer condição de ajudar para além do que já o fizeram que têm ajudado o clube como é evidente desde sempre ajudaram os clubes não podem ser responsabilizados de nada quem vier tem que ter capacidade para colocar dinheiro será que tem essa capacidade? não apareceu uma única proposta não apareceu uma única solução não apareceu ninguém a dizer que tinha um projeto tudo o que eu li até agora foi a destituir 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 ninguém disse destituir 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 ninguém disse vamos destituir e vamos fazer isto vamos destituir e vamos fazer aquilo a minha preocupação tem a ver exclusivamente com o Sporting portanto se não houver condições claras depois do dia 11 eu tenho que analisar como é que ficou o Sporting depois havendo condições claras de dar continuação ao trabalho que está a ser feito eu naturalmente tenho consciência que ao reestruturar o clube vocês viram quantos jogadores o Sporting libertou agora no Rio de Janeiro reajustando naturalmente o seu orçamento às receitas que tem isto é gerir isto é ter capacidade de intervir de uma forma correta dado que na hora de haver determinados sucessos que dava origem a intimidade de receitas há um reajuste do plantel que tem a ser feito como haverá um pequeno reajuste que tem a ser feito no final da época garantindo receitas superiores às despesas como nós dissemos que iria ocorrer no terceiro ano do mandato nós não esquecemos aquilo que prometemos e portanto se há menos receitas tem que haver menos despesas de uma forma consciente nós estamos a fazê-lo o Sr. Josualdo através da direção estratégica criou criou condições efetivas de integração dos jogadores jovens por forma a adaptar a equipe do futuro àquilo que está a ser feito já portanto estão a ser criadas as condições todas elas de acordo com o que nós dissemos portanto se não forem dadas as condições de criar a reestruturação ao termos de um programa de ir a votos caso contrário vai depender da situação que o público está a ser desculpe mas talas por favor talas talas como é que as à frente eu não vou falar ainda é feito aqui uma pausa na conferência de imprensa de Budinho Lopes para que de alguma forma sejam exeridas as intervenções relativamente àquilo que está a ser perguntado ao presidente do Sporting que tem vindo a explicar que toda esta turbulência no emblema de Alvalade não ajuda à sustentabilidade do clube e dizendo também que são precisos 30 milhões de euros para que o Sporting possa acabar a época ou seja para fazer face aos compromissos financeiros que o clube tem Budinho Lopes a dar vários exemplos de situações que podem vir a criar instabilidade no clube e acrescentando também que a partir de dia 11 e eventualmente depois desta Assembleia Extraordinária de dia 9 na bancada central de Alvalade terá de reavaliar as condições para continuar a dirigir o Sporting citando também alguns exemplos da gestão que tem feito nos últimos dias relativamente ao plantel da equipa principal também é mentira eu disse de uma maneira clara o seguinte que o Sporting lutaria que é diferente eu não tenho a varinha mágica eu sou o único que não fiz promessas a dizer que o Sporting ia ser campeão jamais poderia dizer disse ao contrário que durante o ano não tenho dúvida disse que está escrito está escrito agradeço que vejo e eixo as minhas declarações não diz o Sporting criará condições para poder lutar por os títulos e eu disse várias vezes no primeiro ano a aproximação aos sócios porque é que é melhor que o Sporting estar na posição onde está e no último jogo estar em 26 mil pessoas quase 27 mil pessoas enroladas houve algum opulpo algum subiu no final da show isto não é aproximar os Sportingistas do clube eu disse que iria fazê-lo na primeira época 140 mil quilómetros percorridos visites a todos os núcleos ligação direta aos Sportingistas ouvir os Sportingistas e dar esclarecimentos ao auditório segunda época a reestruturação é o que estou a fazer e estou a pedir que nem tempo para fazer reestruturação e terceiro o projeto esportivo com luta pelos primeiros lugares foi isto que eu disse e é isto que eu quero cumprir portanto não é verdade isso que eu referi-o pera o Engelho Lopes a fazer a evolução aos objetivos que estão definidos para o Sportingista não é o que eu quero deixar em condições hoje em dia vai ser difícil como é evidente porque eu quero assumir um compromisso com os sócios e quero que os sócios percebam de maneira clara que eu estou preocupado com a construção do clube não estou agarrado ao poder e portanto eu não tenho problema nenhum em ir a votos no final desta época e portanto só ganhando as eleições naturalmente é que direi que é que se vai passar a seguir e portanto não vou falar em fantasias gosto de falar olhos para os olhos e dizer o que se passa não é verdade mais uma vez o Presidente do Sporting quer ir a eleições antes de concluir o mandato que considera era que o facto de terem se criado esta agitação tendo eu pedido de uma maneira clara o princípio do mês de janeiro uma reunião que tivemos em Alvalápia 2 de janeiro para não criar nenhuma confusão durante o mês de janeiro e também não até o dia 12 de janeiro que era o tempo que eu entendia que era necessário para criar condições de estruturação financeira afinal de contas quando o dia 31 de janeiro dia último da contratação é feita uma conferência de imprensa conferência de imprensa é essa que faz com que depois de eu ter já negociado e o Cleber vir a timinho receba uma chamada do BMG a dizer conferência de imprensa ao mesmo tempo que o senhor avaliza o que é isto? Impediu bem evidente O Dino Lopes a acusar a conferência de imprensa de ontem de Daniel Sampaio o vice-presidente da mesa da Assembleia Geral de ter se estabilizado nas últimas horas do mercado de transferências e que isso terá viabilizado a transferência de Cleber também já nesta conferência de imprensa o Dino Lopes aludiu ao facto de toda esta agitação em torno do clube ter também não permitido as contratações de Marco Ruben e de Bilevski do Dino de Kiev que viriam emprestados até o final da temporada em contrapartida com a transferência de Vosvinkel para o clube ucraniano com o Sporting em não ficar com encargos financeiros perante estes dois avançados o Sporting a posteriori partiu para a constatação para estes avançados processos falhados de Cleber e também de Mário de Nicolai ainda que por razão fugindo à Assembleia nós o que dissemos aqui e pode suceder segunda-feira é que estamos disponíveis a ir a votos no final da época porque não é por fugir a nada até porque verifico o seguinte que nesta época desportiva os resultados vão ser quem está na direção e eu como estou a três pontos do quinto lugar e com possibilidades de chegar ao quarto e até ao terceiro eu poderia dizer não, não me deixar não é isso que eu estou a dizer eu quero ir até ao final da época para poder de uma maneira clara defender tudo aquilo que foi feito nesta época em termos desportivos mas como eu estou a dizer também tem que haver condições económicas e portanto tem que haver a reestruturação da dívida e tem que ser criadas condições com ou sem entrada de investidores não é obrigatório tem que ser criadas condições para que o suporte e o reestrutura da dívida sobreviva daí temos começado a reajustar já no mês de janeiro o plantel a equipa e faremos também no próximo mês de julho portanto aquilo que eu estou a dizer de uma maneira clara é que nós estamos disponíveis função do que o Conselho Diretivo disser porque é o órgão que vai decidir e é uma proposta que eu farei para que nós possamos ir a votos no final no final da época porque isto vai permitir em primeiro lugar dizer aos sócios que não temos medo de ir a votos que os sócios é que mandam naturalmente e temos consciência perfeita disso que naturalmente o momento não é o momento adequado que o local daquela Assembleia é inacreditável não faz qualquer sentido e que portanto o Sporting e a direção a direção pervergia naturalmente o Sporting está a ver? Isto relativamente à admissão relativamente ao segundo aspecto foi o que eu referi vai depender naturalmente do que resultar do Conselho Diretivo as medidas que vão serem encaradas a seguir não posso anteriormente antecipar mas posso já referir qual o objetivo que está a surgir sempre isso Mais uma vez a despropriedade de Rodrigo Lopes a ser reafirmada para que haja eleições no final da época desportiva como prova de que este Conselho Diretivo não está agarrado ao poder em Alvalade e também a fazer referência ao facto de serem necessários milhões 30 milhões até ao final da época e aquilo que já entrou em termos financeiros no clube desde que iniciou o mandato 108 milhões quando até a previsão apontava para 100 milhões e para ser claro relativamente a essa matéria obrigado pela pergunta quem tomou a iniciativa foi o Sporting o Sporting falou com o agente do jogador Paulo Barbosa que pode confirmar e pediu para encontrar um lugar para o Maratis Mailoff na medida em que a sua produtividade no Sporting estava a 29% nesta última época e estava a 39% desde que jogava no Sporting e nós não podíamos ter um jogador que gostamos indiscutível a sua qualidade entendemos que era uma mais-valia para o plantel mas que cuja produtividade face ao preço que recebia era muito baixa e portanto fomos nós que pedimos ao agente Paulo Barbosa para encontrar um clube e portanto a iniciativa partiu do Sporting e o Sporting depois negociou a entrada do lateral direito que já tinha verificado que era importante como ainda hoje se verifica que é um jogador da seleção nacional portanto a iniciativa partiu do Sporting não está a ser jogado a ninguém quem controlou o tempo e o timing de fazer as coisas foi o Sporting e mais quem procurou o Cleber foi o Sporting quem negociou foi o Sporting que inclusive negociou comprar o jogador durante 5 anos só que efetivamente pelas razões que há bocado eu referi pela última exigência do BMG do meu aval de futebol no momento em que estamos a atravessar eu entendi que não devia fazer portanto foi sempre a iniciativa do Sporting para tomar iniciativas favoráveis ao Sporting e não são alternizadas a ninguém quero lhe dizer já agora quero lhe dizer já agora para ser claro relativamente a essa matéria que no que se refere ao Insula por exemplo que por nossa iniciativa entendemos que sendo um bom jogador o Sporting face ao valor de investimento podia realizar uma mais-valia porque eu também já disse várias vezes que se somássemos a soma de investimento feito pelo Sporting pelo valor da venda dos seus ativos pela primeira vez ninguém poderia dizer que houve 90 contratações sem resultados e que o Sporting claramente seria favorável e o Sporting ao verificar que havia uma proposta quero lhe dizer e digo em primeira mão que foi pressionado por várias pessoas por várias pessoas e quero lhe dizer que o agente do jogador Vicente Montes portou-se impecávelmente que estava a ser pressionado pelo Benfica a todo custo para que o Insula fosse para o Benfica e não quis quero lhe dizer que o presidente do Benfica a todo custo pediu para que eu fosse reunir com ele para vender o Insula e dava-nos o Nolito e dava-nos o Kardec em troca e prestávamos no final da época que vem dos jornais é mentira foi pedido isto foi oferecido isto e eu há uma coisa que faço eu respeito as instituições quer o Porto quer o Benfica mas defendo os interesses do Sporting ok? e eu sou coerente com as minhas afirmações e disse de uma maneira clara como repito que tendo faltado o presidente do Benfica na relação com o dirigente do Sporting Luís Duque há correção só através do pedido desculpas público é que o Sporting voltará eu na qualidade de presidente falarei com esse senhor o presidente pedido desculpas público e não pedido desculpas como gostaria de ser feito pela porta do cavalo eu tenho personalidade o Sporting tem personalidade o Sporting não precisa de favores nem de ser desmolas o Sporting é completamente isento na sua tomada de decisão e esta direção tomará todas as iniciativas que tiver que tomar quer relativamente ao Benfica quer relativamente ao Porto quer relativamente a qualquer outro clube na defesa dos interesses do Sporting e se para defesa dos interesses do Sporting tiver que negociar como fez com o Porto falo há o Dilma Lopes também a fazer referência às relações institucionais com o Benfica mas também às relações possíveis com o homólogo do Clube da Luz dizendo que não há relação com o Luz Smitier enquanto o presidente do Benfica não pedir desculpas relativamente ao episódio que se viu com os duxos do Benfica Sporting da temporada passada quando ocorreram incidentes provaram ao ano passado em abril aprovámos numa Assembleia Geral do Sporting a fusão da SPM com a SAD tinha como objetivo não só melhorar a situação líquida do Sporting SAD respondendo aos objetivos do Fair Play Financeiro garantindo que estavam garantidos desculpem por leonás as condições do Fair Play Financeiro pedidas pelo EFA a partir daí iniciámos negociações com a banca que estão a terminar e para além dessa mesma fusão e quero dizer que o Conselho Diretivo aprovou segunda-feira passada e está aí escrita em ata podem testemunhar as condições que nós teríamos resultando já dessa negociação com a banca explicando que tudo isto terminava até 15 de maio mas tinha outro objetivo também é criaríamos a fusão da SPM com a SAD deixando exclusivamente o suporte entre o Portugal e a SAD o suporte do Portugal movimento associativo SAD empresa que está em bolsa e o que nós dissemos de uma maneira clara é que estávamos a criar condições de entrada do investidor o que reestruturando o investidor sabia as condições de encontrar na SAD e encontrar uma situação líquida completamente diferente e a sua entrada de dinheiro permitiria limpar o passivo da SAD criando condições de governabilidade a seguir portanto estando nós a terminar esta fase a entrada dos investidores vencer isto para responder à sua primeira questão relativamente aos 108 milhões delas já referi e colocou outra questão que sim 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 isso e se o BES ou o milénio é que lhe deverão dizer este tipo de coisas o que eu quero lhe dizer é que eu fiz tudo o que deveria fazer para defender os interesses do suporte numa relação clara de credibilidade que tenho procurado manter com as duas instituições de maneira a que as duas instituições mereçam como têm merecido até agora o agradecimento do suporte pela maneira como têm tratado o suporte e portanto a minha relação é uma relação pessoal com as duas instituições e com a salvaguarda naturalmente do interesse das instituições e do suporte isso é matéria de salários o Dino Lopes a falar sobre a relação que o clube mantém com os bancos BES e Milénio de alguma forma financiam o clube e tem ajudado à reestruturação da dívida do suporte as duas instituições fazem parte de uma relação pessoal com as duas instituições que têm respeitado o suporte e eu estou grato relativamente à forma como elas têm apoiado o suporte naturalmente que quero-vos dizer que tem entrado dinheiro de investidores que estava prevista a entrada de dinheiro neste final de mês que suspendeu naturalmente a sua entrada de dinheiro e quero-vos dizer em primeira mão não tem problema absolutamente nenhum é completamente verdade eu vou ter uma reunião agora às 14 horas e aqui em Alvescete eu vou ter uma reunião às 16 horas em Alvalade com os trabalhadores do suporte informando qual é a perturbação que está a ser passada as consequências dessa perturbação e o que se vai passar se não houver assembleia tenho o dever de o fazer faço olhos nos olhos assumo os meus compromissos e naturalmente quero-vos dizer que a situação neste momento como avisei mês após mês é naturalmente complicada obrigado obrigado vamos também a falar de duas reuniões que vão acontecer a partir das duas da tarde com os trabalhadores da academia de Alvescete e também depois em Alvalade com os trabalhadores do suporte a partir das 16 horas para explicar o cenário em que se encontra ee... o... o... Legenda por Sônia Ruberti